Ape News Ape News Ape News Não brinca que é brincadeira Não brinca que é brincadeira Tem coisa que a cona não faz Tem coisa que a cona não faz É mentira que me engana burra Se eu moço a batina se enluba Se eu vou na batina se enluba Tem coisa que a cona não faz Tem coisa que a cona não faz Se já vi a que seu fan de carrega Lembre você se vaburá Ei você se rebaixar Ei você se vaburá Tá na prova, problema, 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 problema Tá na prova, e pra tá confirmado Se tá bem confirmado, e pra tá confirmado Se tá bem confirmado Não queria falar, não brigaram a falar Não queria dizer, não brigaram a digar Então vamos falar, e faz homem se matar Vem pra tu se pagunar, vem você se rebaixar Baby, tu sabunará, problema Probena, Probena Bona, Probena Bona, Probena Bona Bona, Probena Bona, Probena Bona Bona, Probena Bona, Probena Bona